Em Roma, o senhor teve aproximação com o padre Gabriel, ou não? Desde o início. Desde o início. Eu cheguei em Roma em... Gabriel Amorfo, é bom saber, nem todo mundo talvez, mas a maioria já escutou falar. Já. Então, eu cheguei a Roma em agosto de 1998. Sim. E em novembro ou dezembro de 1998, eu conheci o padre Gabriel e comecei acompanhando os exorcismos, até 2008. Foram 10 anos seguidos. 10 anos. Então, não só conheceu, mas acompanhou os exorcismos. Acompanhei milhares de exorcismos com o padre Gabriel. Milhares. Eu fazia 6... É, para quem caiu de moto mais de 50 vezes, não tinha problema, não tinha medo de demônio, não. Ele normalmente fazia 6 casos à terça-feira e 6 casos à sexta-feira. Nossa, muito. 12 exorcismos por semana. Nossa. Mais pesados. E depois haviam os mais leves que ele não tinha a equipa. O que significava acompanhar, já que o senhor não era sacerdote? O padre Gabriel tinha uma equipa de leigos que faziam toda a acolhida das pessoas, com a família que vem. E depois que durante o exorcismo ajudavam, seja a segurar, às vezes é preciso segurar na pessoa, às vezes era preciso limpar, a pessoa precisa de ser limpa, porque cospe ou não deixar gritar muito alto, porque às vezes é perto de uma igreja. E, no meu caso, eu dediquei-me muito a ajudá-lo. Eu preparei, ele tinha umas cábulas com o rito do exorcismo. Ele sabia o exorcismo de cor, de memória. Mas com o passar dos anos, ele estava muito idoso já. E então ele já tinha dificuldade em, às vezes esquecia alguma coisa, etc. Então eu preparei para ele umas folhas plastificadas com plástico, com o rito do exorcismo. E depois, quando ele esquecia uma palavra, eu dizia onde é que ele estava, não é? Ajudava ele a pegar outra vez o fio, não é? E pronto. E no final, nos últimos três anos, eu disse, eu falei com o meu bispo, quando o meu bispo me pediu para ficar em Roma, quando a universidade fez o convite e eu fiquei mais três anos em Roma, como ia ser muito trabalho académico, e eu era um jovem sacerdote, para não ser só um... é muito difícil, não é? E então eu pedi duas coisas ao bispo. Eu pedi duas coisas para acompanhar o padre Gabriel já como sacerdote e acompanhar uma comunidade do caminho neocatocomunal, que eu não conhecia pessoalmente, mas eu via na Praça de São Pedro, via que tinha muita gente nova e que tinha muita alegria. E lia algumas coisas sobre eles, não é? Eles cresceram muito e cresceram muito em países, digamos assim, secularizados. Nas grandes cidades, não é? Madrid, Roma, não é? Em que tem paganismo, não é? E eles abrem seminários, um montão de vocações. E eu via ali o dedo de Deus, não é? E como eu não gosto só de disque-disque, não é? Eu gosto de vindo e vindo, vindo e vindo, não é? O critério do evangelho. Então eu tive 13 anos e era uma coisa também compatível com a universidade, porque era no final de semana. No final de semana, sábado à noite, eu acompanhava a comunidade. Então foi ótimo, porque eram 30, cerca de jovens, eram todos universitários e aquilo marcou-me também bastante. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto